Rio Mar FM, Castanho FM, Rural de Tefé FM e Ariramba de Barreirinha FM. Você também nos acompanha agora através do nosso Facebook, Facebook da Rádio Rio Mar e você já pode se preparar aí também para acompanhar essa entrevista que vamos fazer agora, né? Sobre o câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são esperados para 2018 cerca de 68.220, novos casos dessa neoplasia. Para falar sobre esse assunto, já está aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM, a Oncologista Clínica e Diretora da Divisão de Cuidados Paliativos da Senso Médio e Oncologia, Carolina dos Anjos. Olá, doutora, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Facebook, é um prazer estar de volta. Bom, o assunto é sério e requer atenção. Quando é saúde, a gente não pode deixar para depois, né, doutora? Exatamente. Então, quais são as chances de cura quando o câncer é diagnosticado de forma precoce? Então, quando a gente consegue descobrir os cânceres de próstata no estágio inicial, em que a gente consegue fazer tratamento curativo com cirurgia, que é a retirada da próstata, seja por via aberta, ou por laparoscopia, ou por cirurgia robótica, que são as três opções cirúrgicas, ou com radioterapia, a gente consegue curar mais de 90% dos pacientes. Mas, infelizmente, 20% dos pacientes diagnosticados hoje no Brasil são diagnosticados com estágio avançado da doença. Doutora, a partir de quando os homens devem procurar anualmente o atendimento especializado? Tom Claro, por exemplo, disse que fez há três anos atrás, né, Tom Claro? Já está aqui articulando para a próxima consulta. Com certeza. Qual é a orientação, né, de questão de idade? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia é que dita as regras do rastreamento que a gente segue na oncologia. E eles falam que, a partir dos 50 anos, todos os homens precisam desse atendimento especializado para o toque retal e o PSA anualmente. É importante lembrar que, às vezes, tem homem que diz Ah, vou fazer o PSA e não vou fazer o toque. Um exame não exclui o outro. A gente precisa fazer os dois em conjunto para que a gente aumente as nossas taxas de sucesso no diagnóstico. Aí, então. Por que os homens negros e homens, doutora, com parentes de primeiro grau, acometidos por câncer de próstata, devem realizar o exame a partir dos 45 anos de idade? Então, essa recomendação dos 45 anos de idade é para os pacientes que têm algum parente de primeiro grau, por conta do risco familiar de existir alguma correlação genética, e homens negros também pela suscetibilidade por fatores genéticos também. Já foi comprovado que esse grupo de pacientes tem um risco maior de desenvolver câncer de próstata. Por isso, eles começam a fazer os exames um pouco mais cedo, com 45 anos de idade, também anualmente. E, doutora, quais são os cuidados necessários que a população masculina precisa ter com a saúde ao longo da vida para quando chegar nessa idade, para fazer os exames e não dar nada? Então, isso é importante. O homem, de uma forma geral, é mais negligente com a saúde, né? A mulher, de uma forma geral, desde muito pequena, ela já tem aquela rotina de ir na ginecologista uma vez por ano, fazer exame de preventivo. O homem, geralmente, vai quando alguma mulher insiste. Ou a mãe insiste, ou a própria esposa insiste. Mas o importante é que o homem, assim como as mulheres, precisam ter hábitos de vida saudáveis ao longo da vida. Quando a gente fala de prevenção de câncer, a gente está falando de não fumar, beber com moderação, fazer exercícios físicos e ter uma alimentação saudável. E isso inicia desde a infância. Mas o homem é mais negligente, ele é mais resistente a fazer exame de prevenção, porque a maioria tem o mesmo discurso. Não sinto nada, então não vou procurar o médico. E quando a gente sente alguma coisa dentro da oncologia, de uma forma geral, a gente já tem uma doença mais avançada. É por isso que a gente chama tanta atenção para fazer exame de prevenção. Ou seja, exame que eu faço antes de ter o sintoma. Realmente, os homens são mais duros. Tem homem que, quando se fala de exame de próstata, só vai amarrado. Ele não vai se render a um exame que é muito importante, porque as características de uma pessoa com o câncer de próstata é algo terrível. Já ouvi relato de pessoas que passaram por esse tratamento e foi difícil. Eu queria que a senhora, inclusive, fizesse mais uma comoção para os homens. Falasse um pouco mais do que é realmente uma pessoa com câncer de próstata, para a pessoa se tocar um pouco mais. Então, quando a gente fala de câncer de próstata, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas opções de tratamento, mesmo quando o paciente tem doença metastática. Ou seja, quando a doença saiu da próstata e foi para os ossos, principalmente, quando ela sai da próstata, ela vai para os ossos. Mas a gente tem dor. A gente tem muita dor óssea. Alguns homens podem ter o que a gente chama de síndrome de compressão medular e parar de andar por conta de alguma metástase em coluna. Quando a gente tem esses casos catastróficos, a gente percebe o quanto é importante a gente se prevenir, a gente diagnosticar no início, para que a gente trate e não prejudique a qualidade de vida desses homens. Porque a gente está falando de homens de 50, 60 anos de idade, que ainda estão começando aquela fase de vou curtir a minha aposentadoria. E aí eles frequenciam medicações fortes com frequência e prejudicam a qualidade de vida que eles teriam nesse momento tão importante, que eu vou descansar porque eu trabalhei a vida toda. Então, é importante que a gente pare com esse preconceito. O toque retal é um exame rápido, indolor, não vai causar nenhum tipo de constrangimento. Então, esse preconceito que ainda existe precisa acabar porque ele é extremamente importante para nós. Doutora Caroline dos Anjos, a gente também já falou aqui algumas vezes sobre a importância da alimentação. A senhora citou agora, de maneira mais geral, falando de atividade física, e alimentação adequada como forma de prevenção, além da prática de atividades físicas. Explica para a gente como que esses hábitos contribuem ao longo da vida, como é que ele contribui no organismo para que você chegue nessa idade e não tenha esse risco aumentado de desenvolver um câncer. E até certos alimentos, tipos de alimentos, né, que podem contribuir para que a pessoa tenha realmente uma vida saudável. Então, quando eu falo de exercício físico, eu estou falando de pelo menos 150 minutos de exercícios físicos por semana. E exercício físico não é ah, eu varri a casa o dia todo, não serve. É o exercício físico. É aquele momento que eu paro para me exercitar e pode ser o que a gente tem mais afinidade. Em relação à alimentação, de uma forma muito prática, se a gente se alimenta com coisas da natureza, muita fruta, muita verdura, muito legume, pouco enlatado, pouco condimento, pouco industrializado, eu estou me alimentando bem. Na nossa cultura ocidental, é muito difícil respeitar esses horários de se alimentar a cada três horas. A gente passa longos períodos em jejum. Mas quando eu tenho essa vida saudável, o meu corpo, ele funciona com níveis de inflamação muito pequenos. e isso me protege de doenças crônicas que não são só o câncer. Então, me protege de ter hipertensão, me protege de ter diabetes, me protege de ter colesterol, triglicerídeo alto e me protege de ter o câncer. É a única forma que a gente tem, além de combater o tabagismo e beber de forma moderada, para se prevenir. É a parte que cabe para todo mundo fazer. É nosso dever de casa. Muito bem. Esta é a doutora Carolina dos Anjos, oncologista, clínica e diretora da Divisão de Cuidados Paliativos da Sensumédia e Oncologia. E queremos vê-la brevemente aqui para falar com os ouvintes sobre saúde. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço novamente o espaço. Espero voltar em breve. Como mensagem final, eu espero que os homens entendam de uma vez por todas que o preconceito em relação ao exame do toque retal não deve existir. que a gente se cuide para que a gente tenha uma vida com qualidade o tempo que Deus permitir. Muito obrigada. Jornalismo com credibilidade Olha, o fim de ano chegou. Novembro azul. Você tem que cuidar da sua saúde para poder, com saúde, você gastar o seu 13º, né? É você que não tem conta, claro, né? O fim de ano chegou e com muita expectativa de receber esse 13º salário. Muita gente pensa em fazer compras. Outros, em economizar. Saiba hoje a melhor maneira de usar o seu 13º. A Cíntia Valadares traz essas dicas sobre o 13º. Muita gente não resiste a uma compra de final de ano, ainda mais com o 13º salário chegando. O amazonense já começa a pensar em como investir esse dinheiro. Ah, eu vou fazer a ceia de Natal. Tá. A Cíntia Valadares A Cíntia Valadares